Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você tá vendo esse vídeo, tudo bem com vocês galera? Hoje vou trazer aí algumas imagens, alguns lances aí do Jailson, que é o novo contratado do Palmeiras, pego de surpresa aí na coletiva, o Barros falou sobre a contratação do jogador e eu fui procurar alguns lances dele, achei bem interessante o jogador que parece sair bem com a bola, claro que esses compilados fica difícil a gente conhecer um jogador como um todo, porque são os melhores momentos do cara, mas eu vou colocar aí para vocês e olha ele faz até golaço, vamos ver aí as imagens que eu separei para vocês. Pode tacar na tela a batata. Tchau. 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 Tchau.